Você não contrata alguém que não sabe dirigir para ser motorista. Você não chama alguém que não sabe consertar para resolver um problema. Nem vai num cabeleireiro que não sabe cortar cabelo. Por isso, não dá para manter um presidente que é ruim de serviço. Bolsonaro foi desumano na pandemia. Um desastre na economia. Deixou a fome voltar ao Brasil. E trabalha, em média, menos de quatro horas por dia. Chega ali, Bolsonaro. Para a vida do povo melhorar, é Lula presidente.